Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Vamos fazer mais uma deliciosa sobremesa de apenas dois ingredientes. Super fácil, uma delícia e muito bonita também para você colocar aí na sua mesa no almoço de final de semana. Olha, a gente vai precisar apenas de creme de leite e gelatinas. E essa sobremesa, além dela ser muito gostosa, ela ter todas essas qualidades que eu falei, ela também pode ser feita na versão diet, na versão light. Basta você substituir as gelatinas comuns pela gelatina zero açúcar, a gelatina diet. Então aí você vai ter uma sobremesa zero açúcar, deliciosa e muito bonita. Maravilhosa, super fácil de fazer. Então a gente vai precisar de duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada. Aí você pode fazer com a marca da sua preferência. E vamos precisar aqui de quatro sachês de gelatina. Eu estou usando marcas diferentes. Você pode usar de uma marca só, de marca diferente, tanto faz. A marca aqui não importa. Eu estou usando no sabor de uva, que eu vou fazer essa sobremesa no sabor uva. Então são quatro sachês de gelatina sabor uva. Então vamos lá começar o nosso preparo. Antes de começar, já quero te pedir, deixe seu joinha aí pra mim, que é muito importante para o crescimento do canal. E também através do seu joinha que eu fico sabendo que você está gostando dos vídeos. Porque infelizmente os comentários desse canal estão desativados automaticamente pelo YouTube. Quando eu acabo de colocar um vídeo, às vezes eles ficam uns minutinhos ali liberados, os comentários. Mas aí, de repente, o próprio YouTube vai lá e desativa. Porque esse canal é um canal que eu mostrava muito meu bebê. E por isso foram desativados. Já expliquei isso em outros vídeos. Espero que vocês entendam que não sou eu que desativa os comentários desse canal. Mas pra que eu saiba que você está gostando, deixe o seu joinha, que eu vou saber que você está gostando dos vídeos. Vamos lá começar a preparar a nossa sobremesa. Então, pessoal, nós vamos começar pegando aqui dois sachezinhos de gelatina de uva. Pode ser o sabor da sua preferência, tá? Eu vou fazer ela toda de uva. Então, tá aqui dois. E os outros dois estão reservados ali pra segunda parte. Vamos acrescentar aqui 500 ml de água quente. E vamos dissolver bem essa gelatina. 500 ml, tá? Água quente. Só quente. Não vamos colocar água gelada. Após ter dissolvido totalmente a gelatina, nós vamos colocar em uma forma quadrada. Não precisa untar. Não precisa estar untada. Vamos colocar aqui e levar para a geladeira. E deixar na geladeira até que ela fique bem durinha. Bem firminha. Então, assim que ela estiver bem durinha, eu volto pra gente fazer a próxima etapa da nossa sobremesa. Então, pessoal, agora aquela gelatina que a gente colocou na geladeira já está bem durinha. Nós vamos dar continuidade aqui ao preparo da nossa sobremesa. Eu tenho aqui uma forma de pudim, tá? Eu estou utilizando essa de alumínio, que é essa que tem o furo no meio. Você pode utilizar qualquer forma, tá? Da sua preferência aí, de plástico, de silicone, tá bom? A que você preferir. Aqui eu vou utilizar essa de pudim de alumínio. Vamos colocar um pouquinho de óleo de cozinha. Só um pouquinho. E com a ajuda de um papel toalha, eu vou espalhar todo esse óleo aqui na forma. Pra que ela fique bem untada e facilite depois, na hora de desenformar a nossa sobremesa. Então, agora vamos pegar aqui a gelatina pronta, ó. Já está durinha. E vou cortá-la em quadradinhos. Vou fazer o corte aqui. Cortar ela em cubinhos. Então, agora que cortamos aqui, ó, os cubinhos, eu vou pegar esses cubinhos e colocar dentro da forma que a gente acabou de untar. Então, coloquei tudo aqui dentro e agora vamos preparar a outra parte da sobremesa. Então, agora nós vamos pegar os outros dois sachezinhos de gelatina de uva que a gente tinha reservado. Vamos acrescentar agora 300 ml de água quente. E vamos dissolver totalmente essa gelatina. Vamos mexer até que ela se dissolva totalmente. Então, a gelatina está totalmente dissolvida. Agora vamos para o liquidificador. Então, agora aqui no liquidificador, eu vou colocar as duas caixinhas de creme de leite. E vamos acrescentar aqui a gelatina que nós acabamos de dissolver. E vamos bater até que fique totalmente homogêneo. Prontinho. E agora nós vamos pegar esse creme que acabamos de bater e colocar aqui na forma onde já está aqueles cubinhos de gelatina que a gente picou. Vamos colocar todo o creme aqui dentro. E agora, antes de levar para a geladeira, a gente dá umas batidinhas assim, que é para a gelatina ir até o fundo aqui da forma. E agora vamos levar para a geladeira e deixar lá até que fique bem durinha, bem firminha. Então, aqui pessoal, acabei de tirar a nossa sobremesa da geladeira. Vou desenformar agora para vocês verem como ela fica maravilhosa. Eu passei uma faquinha aqui ao redor só para descolar ela e agora a gente vai desenformar. Vamos virar aqui. Vamos dar uma balançadinha para soltar. Olha, olha gente como fica linda. Olha só que sobremesa linda. Então agora eu vou cortar um pedaço aqui, pessoal, para vocês verem como ficou. Nossa, que delícia. Então, gente, olha só. Ai, que coisa linda. Olha, que maravilha, gente. É linda, saborosa. E para você que está de dieta, substitua aí pela gelatina zero açúcar, gelatina diet, você também vai poder se saborear dessa delícia. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece, deixa aí o seu joinha que me ajuda muito com o crescimento do canal e também para que eu saiba que você gostou dessa receitinha. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para estar sempre por dentro das novidades. Muito obrigada a todos. Espero muito que tenham gostado, tá? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.